Como instalar o ícone do Facebook na área de trabalho. Esse aqui é bem interessante, porque é a segunda forma que a gente tem de acessar o Facebook. Como eu falei, a gente pode acessar tanto pelo navegador, quanto por um aplicativo instalado na nossa área de trabalho. Só que, mesmo que você, assim, para você instalar um aplicativo na sua área de trabalho, você precisa chegar até a página inicial do Facebook. Eu já estou com o meu Facebook logado, e aqui em cima ele tem esse íconezinho aqui. Quem estiver agora no celular, infelizmente, não vai conseguir visualizar esse ícone. Esse ícone aqui é o quê? É uma telinha de computador com uma setinha para baixo. Uma telinha de computador com uma setinha para baixo. Porque se eu parar o cursor do mouse em cima dele, ele me dá o nome, instalar Facebook. Ele está aparecendo aqui, mas eu vou agora, eu vou sair do meu Facebook. Eu vou apertar aqui em cima, vou apertar aqui em cima na minha fotinha, que eu já tenho uma foto. E vou vir aqui em sair, bem aqui embaixo, sair. Apertei. Ele vai para a página inicial novamente da página, está aqui. E olha só, o ícone continua aqui, está vendo? Então, não necessariamente você precisa estar com o seu perfil logado, você não precisa ter entrado no seu perfil. Assim que você acessa a página facebook.com, você já tem disponível esse íconezinho para poder instalar. Então, como é que faz para instalar? Eu vou apertar nele, apertei. Ele está me perguntando aqui, instalar app. Aí eu tenho a opção de instalar aqui ou de cancelar, que é o botão azul. No meu caso, eu quero instalar. Então, eu vou vir aqui, instalar. Apertei. Olha o que ele já fez. Automaticamente, ele já me retirou da página da internet e veio aqui para uma página fora, que está na minha área de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, só para vocês verem. Vou fechar aqui e vou fechar essa página de internet aqui também. Fechei. Minimizei aqui. E olha ele aqui. Olha ele aqui. No meu caso, está aparecendo dois, porque eu já tinha ele instalado, mas eu instalei ele aqui de novo. Está vendo? Eu já tinha um aqui instalado. Vou fazer um X em cima dele. E ele criou mais um aqui na frente. Está vendo? Então, é dessa forma que a gente faz para poder instalar o ícone do Facebook aqui na área de trabalho. Então, se eu quiser abrir agora, é só apertar no ícone duas vezes. Uma, duas. Abriu, ele já abre direto naquela página inicial, que a gente digita lá facebook.com.br. Eu vou só maximizar aqui no quadradinho para ficar na tela cheia. Então, pronto. Como eu falei, é assim que a gente faz para poder instalar o ícone do Facebook na nossa área de trabalho. Tá bom? Tá bom? Obrigado.